Seguinte, dessa vez eu quero ver quem é mais forte, a armadura varítia ou a armadura inca. Tá, tudo bem, você que já conhece a armadura inca e a varítia vai falar que a varítia ganha, mas e se eu encantar a armadura inca? Será que ela vai ser boa o suficiente para ficar contra a varítia? Eu não sei, mas a gente vai ver no vídeo de hoje essa comparação, beleza? Vamos lá, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no meu canal para a gente bater 600 mil inscritos. Ah, e para você que não me conhece, eu sou o Rubinho e esse é o meu canal, beleza? E ó, me segue no Instagram que está aqui embaixo, lá você pode acompanhar várias coisas legais que saem todos os dias, tá bom? Bora que bora, cara. A gente tem aqui esse lugar aqui que eu fiz, né, que eu fiz improvisado aqui, para a gente dentro da vila conseguir fazer as nossas... Pera aí, tem um zumbi aqui dentro! Derrota, derrota, meu bobão. Toma, toma, olha só. Será que a gente consegue derrotar ele em menos de 10 segundos? Vai, vai seu zumbi, vai seu zumbi feio. Nossa, está impossível, está impossível. Pera, 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 pera. 3, boa, consegui, consegui. Perfeito. E aqui nessa vila é onde a gente vai fazer o que a gente precisa. Cara, vamos começar a encantar aqui as armaduras. Eu tenho aqui a armadura de diamante. Vamos pegar aqui as armaduras de diamante. Se eu vier aqui e clicar aqui, a gente já pega 30 níveis de XP, está vendo? Aí é só a gente vir aqui e colocar ali tudo para encantar. Vamos fazer aqui a nossa armadurazinha, beleza? Cara, pera, eu preciso pegar muito mais. Vamos pegar, um, dois... Pegar três vezes. Três vezes já dá para a gente encantar tudo de uma vez. Então, bora que bora. Põe isso aqui e já vai pegando. Já vai encantando e pegando. Vai encantando e pegando. Por que eu estou encantando essas aqui de diamante, cara? Porque eu quero mostrar para vocês como a gente fica bem forte com as armaduras encantadas. A gente fica muito mais forte do que o normal. Olha isso. Proteção em tudo. E ainda tem proteção de fogo, cara. Isso é muito importante. Aí aqui desse lado eu tenho armadura de vaca, galera. Será que a gente consegue fazer uma armadura de vaca boa também? Pera, pera, pera. Só vamos fazer isso aqui rapidamente antes de fazer a Inca, que é o gran finale, né, galera? Vamos lá, ó. Vamos fazer aqui, ó. Beleza? Temos aqui uma picaretona ultra mega rápida e forte. Temos aqui proteção 4 em toda a nossa armadura. A armadura de vaca está mais forte do que a de diamante, será? Pera, deixa eu ver. Não, literalmente não está. E olha isso aqui. Que da hora que fica, cara. Fica bem bonitona, galera. Será que ela quebra rápido? Vamos testar? Vamos testar aqui, ó. Quebra nessa casa, ó. Tá, ela... Uou, olha isso. Que da hora essa picareta. Bem legal. A nossa espada dá 4 de dano e ela tem eficiência. É, não está tão rápida assim, né? Mas eu acho que a nossa de diamante está mais rápida com toda a certeza. Vamos ver, vamos ver, ó. Tá rápida. Oh, tá rápida, hein? Tá rápida. Mas o problema é que ela está vindo com um toque suave. Mas está tudo bem, está tudo bem. Bora que bora, galera. Vamos ver aqui qual armadura a gente tem aqui também. Ó, deixa eu tirar tudo isso daqui para cima. Beleza? Joga para lá. Temos aqui uma armadura que ela é da Lucky Block Avaritia, galera. Ela não é a armadura Avaritia, mas ela é da Lucky Block Avaritia. Então, a gente pode testar isso aqui. Vamos ver? Vamos ver o que acontece, ó. Vamos jogar ela aqui para ver se ela é forte. Se ela faz a gente voar também ou se ela não faz, né? Então, vamos testar isso, beleza? Põe aqui, perfeito. Ah, tá, galera. Isso daqui aparentemente não vai ser a melhor armadura de todas. Oh, cara, ela me dá bastante vida. Olha isso, me dá um pouco de vida ali. Se eu colocar aqui, ó, na dificuldade zero. Ela é bem rápida, né? Me deixa bem rápido. E a espada dá 74 mil de dano. Cara, isso é muito forte. Mas vamos lá. Vamos começar com os nossos testes verdadeiros, né, galera? Deixa eu dar até aqui, ó. Barra Clear. Vamos tirar Barra Clear aqui para todo mundo. Perfeito. Vamos pegar a armadura Inca. Vamos pegar a nossa Incazinha aqui e vamos encantar ela, galera. Vamos pegar aqui mais isso e, perfeito, capacete. Temos aqui peitoral. Temos aqui a calça também. Temos a botinha e temos o machadão e a picareta, cara. Perfeito. Temos tudo que a gente precisa. E agora vamos encantar também a nossa Avaritia. Exatamente. Vamos encantar a nossa Avaritia aí e ver o que acontece quando a gente encanta ela. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Ó, já estou com toda a nossa armadura Avaritia aqui. Vamos colocar aqui no 3, 4, 5, 6 e beleza, cara. Vamos encantar ela e vamos ver aqui se vai ser legal, né? Perfeito. Temos aqui, ó, bastante disso. Joga ali dentro. Cara, eu não tenho XP. Beleza. Então vamos pegar todo o XP aqui, perfeitamente. A gente precisa de muito XP para poder encantar ela. Vamos ver? Não dá nem para encantar no limite, cara. Olha isso. E ela já encantou com o Seifeiro de Almas. Essa daqui nem dá para encantar. Aqui também não, cara. É tão forte que a gente não consegue nem encantar aqui a nossa armadura Avaritia, galera. Olha que bizarro isso. Tipo, só deu para encantar a nossa espada com o Seifeiro de Almas. Então já colocamos ela aqui e isso é muito, muito doido. Mas agora que ela está encantada, está tudo pronto. Já encantei Avaritia. Antes de a gente fazer o teste, vamos fazer o teste aqui com a nossa Inca, ó. A Inca deixa a gente pular bem alto. Não levamos dano de queda. Na verdade, a gente até leva, mas tipo, recupera tão rápido que nem conta. Vamos ver a velocidade da nossa picareta, ó. Vamos só pegar uma parte aqui que tenha pedras. Espera aí, deixa eu ver. Aqui, aqui tem pedra, ó. Aqui tem pedra mais fácil. Então, beleza. Vamos quebrar. É, cara. Parece que ela é rápida, mas não é tão rápida assim, tá vendo? Não é tão rápida assim. Vamos dar TP lá nas alturas. Vamos dar TP lá no mais alto, ó. 100 e... O que acontece, cara? O que acontece? Nossa! Eu ainda levei dano com a Armadura Inca. Galera, literalmente, vamos testar agora com a Avaritia e ver se ela ganha. Cara, a primeira coisa aqui é quebrar terra e pedra. Olha a velocidade! Nossa! É muito rápido, teria comparação. Fora esse poder aqui, ó, que a gente tem da Avaritia de quebrar tudo, tá vendo? A gente pode quebrar, literalmente, todos os blocos que estão ao redor com essa ferramenta. Cara, isso aqui é muito bizarro. Olha isso! Da hora demais! Tá, vamos fazer o teste aqui, ó. A gente tá voando. Vocês podem ver que ela também voa. Então, isso já é um ponto muito grande. Vamos fazer o seguinte. Barra TP, arroba P. Vamos jogar a gente lá no topo do céu, né? Vamos jogar a gente lá no topo. Perfeito. Aqui, ó. Pera. Aqui. Bão! Beleza. E agora a gente cai. Será que leva dano? Será que leva dano? Pum! Isso foi mais fácil do que eu imaginava. Sim, vocês viram aí a comparação, né? Então, a gente meio que tá tirando já as conclusões, né? Mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte, ó. Dificuldade 1. Vamos colocar aqui alguns mobs, cara, pra ver o que acontece com o nosso machadão. Péu! Derrota com hit, porque tem muito dano. Vamos colocar aqui também Enderman, vai. Enderman. Pera. Ender... Enderman. Aí. Péu! Dropa o Enderman. Dropa o Enderman fácil. Vamos colocar agora o mais difícil, que é um Ghast. Péu! Ghast vai fácil também, que na verdade é bem mais tranquilo, né? Vamos colocar agora, cara, o Ender Dragon, galera. E vem cá! Haha! Já se foi, Ender Dragon! E agora, vamos colocar aqui o Wither Boss. Vem cá, Wither Boss. Pera. Ih, agora o problema é a gente chegar nele, galera. O problema é chegar nele. Vem! Toma! Beleza. Já derrotamos, cara. Isso foi mais rápido do que imaginei. E olha, a gente anda bem rápido dentro da água. Vamos fazer o mesmo teste aqui com a Avaritia e vamos ver o que que acontece, né? Então, bora colocar a primeira aqui, ó. Dificuldade 1, barra, sumonar. Vamos colocar aqui, sumonar, zumbi, cara. Vamos colocar um zumbizão? Péu! Muito fácil, né? Muito fácil. A gente já derrota ele aqui com um hit da picareta, eu acho. Deixa eu ver. Não, da picareta não vai. Mas se fizer com essa picaretona aqui, ó. Joga ele lá em cima. Olha isso aqui. Pou! Iiii! Vai lá, bobão. Nossa, que da hora. Ele é derrotado, ó. Olha lá. Cadê, 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 cadê? Caiu! Beleza. Vamos testar agora aqui com o Enderman. Beleza. Enderman. Pera, preciso colocar só o Enderman aqui. Vamos testar com a espada. Muito fácil, claro. E com o machadão. Nossa, cara. Olha isso. Eita, cadê ele? Ele tá ali. Ih, vem cá, seu Enderman. Vem cá, vem cá. Pum! Nossa, que épico. Derrotamos ele. Perfeito. Vamos testar agora aqui com o Ghast. A gente bateu no Ghast com isso aqui. Não. Deu ruim, galera. Deu ruim. Pera, agora é só vir aqui, ó. E bater no Ghast assim, ó. Muito fácil, cara. Muito fácil. Agora que a gente testou o Ghast, vamos testar aqui de verdade o Ender Dragon. O que? O Ender Dragon fica neutralizado com a nossa armadura. Ele não consegue se mexer. Olha isso. Vem cá, seu bombão. Pera. Realmente ele não consegue se mexer. Cara, o Ender Dragon ficou parado com a armadura varítia. Isso é bizarro, galera. Olha lá. Ele tá paradinho ali, ó. Ih, ih, ih. Beleza. Vamos testar agora aqui com o Wither. Perfeito. Cadê o Wither Boss? O Wither Boss. Vem cá, Wither Boss. Toma. A gente consegue jogar ele longe. E conseguimos bater nele. Bem fácil. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele tá subindo muito alto. Tá, bati. Pronto, derrotei. Foi fácil demais derrotar o Wither Boss também. Então, galera, meio que a gente viu aqui quem ganhou, né? Comenta aí embaixo quem vocês acham que ganhou. Deixa eu tirar aqui a máscara do Inca. Eu acho que foi, com toda certeza, essa que a gente já sabe. Foi a Varítia, cara. Não tem nem comparação. Porque ela ganhou de lavada, cara. Então, mesmo se a gente encantar a armadura Inca, não vai funcionar, galera. Não vai ser forte assim. Então, deixa o like aí que esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Beleza? É isso. Espero vocês na próxima aventura do dia. Porque tá saindo muito vídeo. Todos os dias.